Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre Nibiru, então já deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Nibiru é um termo acadianos que significa cruzamento de transição, geralmente relacionado a rios. Na astronomia babilônica Nibiru, grafado na escrita cuneiforme como Neberu ou Nibiru, é um termo do ponto mais alto da elípticas, ou seja, o ponto do solstício de verão e sua constelação relacionada. O estacionamento do ponto do Nibiru é descrito na tábua 5 do épico Elma Elish e associado ao deus Marduk, o protetor da cidade da Babilônia, e que geralmente acredita se tratar do planeta Júpiter. Nibiru é também o nome de um hipotético planeta proposto por Zecharia Sittin, baseando-se na ideia de que as civilizações antigas teriam feito contatos com extraterrestres, uma hipótese considerada em verossímio, pseudocientífica e pseudo-histórica pela maioria dos cientistas e historiadores. Marduk ganhou o título de Nibiru por ter entrado no meio de Tiamati. Nibiru significa aquele que captura o meio. Como ponto mais alto do caminho dos planetas, Nibiru era considerado o trono do Deus Supremo, que pastoreia as estrelas como ovelhas, na Babilônia identificado como Marduk. Esta interpretação de Marduk como governante do cosmos sugere uma tendência monoteísta na religião babilônica por vários autores. Embora em alguns círculos tenha sido proposto que Nibiru é um planeta além da órbita de Netuno, que atravessa as órbitas do resto dos planetas. Essa teoria, considerada pseudocientífica e até simplesmente estúpida, pela NASA, é defendida por certos autores como Zecharia e Bill Akeldin. Eles apoiam a ideia de que Nibiru é um objeto celestial, ainda não identificado pela astronomia moderna. Este planeta supostamente desconhecido, o planeta X, passaria perto da Terra a cada 3.600 anos e atualmente está localizado além de Plutão. Citin supõe que no épico, Enuma Elish, descoberto nas ruínas da biblioteca de Azurbanipal em Nínive, não descreve batalhas celestiais simbólicas opostas às divindades. Mas fatos reais. Cada divindade representando um planeta. Ao fazer isso, ele notou que um planeta desconhecido foi mencionado como Tiamat. Ele afirma que uma colisão de Tiamat e Nibiru, também chamada Marduk, gerou a Terra e o cinturão de asteroides. Tiamat teria sido completamente destruído durante a colisão. De acordo com sua órbita, Nibiru só passava nas proximidades da Terra a cada 3.600 anos, causando grandes distúrbios e destruições, uma combinação de fatores com efeitos dramáticos. Terremotos, tsunami, erupções vulcânicas, inclinação do eixo polos, terras afundadas, mudanças climáticas, desaparecimento de animais, vegetais e humanos. A teoria de Sittin foi adotada por vários movimentos da Nova Era, que associam a sucessão de diferentes eras à passagem do planeta Nibiru perto da Terra e para a qual o advento da Nova Era corresponderá, portanto, a uma nova aproximação. Entre o nosso planeta e o planeta mítico, a data de dezembro de 2012, apresentada como correspondente a uma mudança de Bactum na longa conta do calendário maia, tem sido frequentemente apresentada no evento conhecido com Fenômeno 2012. Marshall Marstons, em um de seus livros, apoia a teoria da existência do planeta X, Nibiru, no Sistema Solar. Segundo ele, o telescópio americano do Polo Sul na Antártica foi construído para observar este planeta hipotético. Agora me fale aqui nos comentários se você já ouviu falar do planeta X ou como é conhecido, Nibiru, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!